Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é a sugestão de uma inscrita da Aline Pet. Ela me pediu a sugestão, eu espero conseguir colocar aí o comentário dela. Ela me pediu sugestões de vídeo pra pessoas que moram em locais que esteja mais frio. Eu fiz alguns vídeos e falei pra vocês que eu tava com o ventilador ligado, que tava muito calor, até que deu uma amenizada aqui. Tá mais fresco, não tá frio, mas tá fresco. Vocês tão ouvindo aí do barulho do ventilador, porque eu tô no quarto, ele é mais abafado. Tô com algumas tomadas ali ligadas em uma extensão só, então eu gosto de deixar o local, um ambiente mais fresco pra isso. E ela me pediu perfumes, dicas de perfumes especiados, que aquecem a pele pra pessoas que tão aí em locais, em regiões mais frias. Então eu trouxe alguns perfumes aqui que eu sinto bastante especiarias, ou alguns perfumes que eu acho que dá aquela aquecida, sabe? Que parece que quando a gente borrifa na pele, ele traz aquela coisa mais quente, mais aconchegante, tá? Tá? Eu vou começar com um que é um perfume que eu sei que é muito criticado, muita gente não gosta. Ele é aquele estilo de perfume ame ou odeie, inclusive todos os perfumes especiados que eu trouxe aqui, é bem nessa vibe de perfume ame ou odeie, tá? Mas quando eu começar o vídeo, gente, eu vou falar o batom que eu tô usando, porque às vezes vocês me perguntam e depois eu não sei mais que batom foi, tá? Eu fiz uma mistura de batons, que foi esse aqui da Natura, que é o vermelho 106 da linha Aquarela. Eu não sei se esse batom ainda é vendido, ó. Ele tem umas partículas de brilho. Só que como ele fica um pouquinho falhado, mesmo eu fazendo três camadas, aí eu passo uma camada desse aqui da Eudora. Esse é o vermelho brilhante da Eudora, da linha Soul. Não sei se vende ainda, tá? Mas é um batom muito bonito. Acho que dá pra vocês verem. Um batom muito bonito. Ele traz aquele brilho pra você usar à noite, com look preto. Isso aqui fica divino, tá? Eu amo batons vermelhos, gente. Amo mesmo. Então, como eu tava dizendo, é um perfume difícil, é um perfume bem criticado e é o Luna Ruby, gente. O Luna Ruby é um perfume bastante especiado. Você sente bastante pimenta, especiarias, algo incensado. E eu sinto frutas vermelhas aqui no meio dessa loucura toda. Então, por isso que apesar de ser um perfume difícil, apesar de ser um perfume que eu acho que dá uma aquecida, é um perfume que eu consigo usar em algumas temperaturas mais elevadas, tá? Que não me incomoda. Basta eu utilizar na quantidade de borrifadas correta. Se eu passar muito, ele não vai me fazer bem. Ele vai me dar aquela dorzinha de cabeça. Se eu moderar nas borrifadas, ele vai ficar de uma maneira aconchegante. O perfume marcante, sim, de presença, que deixa rastro. Mas não me incomoda tanto. É um perfume bem difícil, é um perfume bem ameldei, aquele perfume que não dá pra dar blind. A não ser se você goste muito de perfumes especiados, como especiaria, com pimenta. Assim, sabe aqueles perfumes que tem pimenta com minho. Então, assim, se você gosta desse estilo de perfume, muito provavelmente você vai gostar do Luna Ruby. Se você é daquelas que às vezes gosta, às vezes não, assim como eu, é um perfume pra você experimentar antes, tá? Mas ele fixa muito, projeta muito, ele dá aquela aquecida. E é um perfume especiado, que faz jus, assim, ao nome de Luna Ruby. Ele é bem, assim, a cor do frasco tem muito a ver com o líquido, com a fragrância, tá? Então, a nossa primeira sugestão aqui é o Luna Ruby. Outro perfume também que eu trouxe aqui como sugestão de um perfume especiado e bem aquecido, é o Flame da Nuance, tá, gente? Ele vem nessa caixinha aqui que eu acho bem bonitinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Bem bonitinha. Já falei que eu não tenho parceria com a Nuancello, mas eu tenho alguns perfumes deles aqui e eu gosto. Então, por isso que eu trago pra vocês, tá? O Flame também não é um perfume fácil. Inclusive, quando eu comprei, que eu usei esse perfume a primeira vez, eu me arrependi de ter comprado, porque ele me sufocava. Eu usei numa época errada, um dia muito quente. Então, abafou. Sabe aquele dia que parece que tá calor, mas não vai ficar tão quente, mas de repente o clima muda e fica tudo muito abafado, o vento abafado, sabe? Tudo abafado. E eu dei um dor de cabeça com esse perfume. Dei muitas borrifadas também, então, acho que não tem nem muito a ver com o perfume, mas com exagera de borrifadas que eu dei dele, tá? É um perfume com muita, muita canela e muita baunilha. Você precisa gostar da nota de canela, uma canela quente, sabe? Uma baunilha incensada, aquecida. Aquele perfume de presença, aquele perfume que deixa rastro, que gruda nas cores, que gruda na roupa. Só sai depois que você toma banho. É um perfume, é aquele típico perfume que a gente fala, assim, de três borrifadas, tá? Claro que eu dou um pouquinho mais, mas é aquele perfume que você não precisa passar muito. Mas é um perfume também muito difícil, né? É um perfume pra blind, a não ser, como eu disse, você gosta de perfumes especiados, com muita canela, com muita baunilha, com muita presença, tá? Fica e se projeta muito, mas é um perfume difícil de usar, então não compre no escuro, tá? Outro perfume também que eu acho que tem essa questão bem especiada, com um toque bem misterioso e aquecido, ambarado, é o Crazy Feelings, tá? Poderia trazer o Crazy Choices também, que é um perfume quente, é um perfume ambarado, é um perfume mais invernal. Só que como eu sempre tô trazendo ele aqui, em perfumes que fixa muito, perfumes que projeta muito, que gruda, ou que mais fixa do Boticário, então eu resolvi trazer o Crazy Feelings, que é um perfume extremamente especiado, ele tem a nota de cravo e tantas outras especiarias que eu não vou saber falar aqui pra vocês, mas é um perfume de presença, é um perfume aquecido, não é um perfume fácil de usar, não é um perfume fácil de agradar, mas é aquele perfume que quem gosta, gosta, e quem não gosta, odeia, tá? Mas assim, como eu falei pra vocês, é de gosto. Se você gosta de perfumes mais especiados, esse aqui eu acho que ele tem uma pegada mais vintage até do que esses outros que eu mostrei aqui pra vocês, eu acho que o Crazy Feelings tem essa pegada mais vintage, um perfume que as pessoas podem não se agradar tanto, como eu disse, é uma fragrância difícil, mas ele tem bastante especiaria e ele traz esse toque mais quente, mais aconchegante, mas também não é um perfume pra blad, é um perfume que você precisa testar, tá? E conhecer antes de comprar. Outro perfume também que tem essa pegada da canela, que tem esse toque de perfume mais quente, mais ambarado e mais aquecido, é o Glamour Fever, gente. O Glamour Fever, eu sinto algo quente, algo cremoso, algo aquecido quando a gente borrifa, tá? Eu sinto como se fosse assim, sabe, não é que ele cheire a isso, mas é como se você estivesse tomando um café ou um chocolate quente. Não sinto notas achocolatadas aqui, eu sinto cremosidade, eu sinto baunilha, eu sinto adocicado, eu sinto o toque especiado, eu sinto ele quente, ambarado, mas é como se você estivesse tomando um chocolate quente e fosse te aquecendo quando você morrer com esse perfume na pele. É um perfume também que eu consigo utilizar com uma certa versatilidade, porque eu sinto ele quente, eu sinto ele ambarado, eu sinto ele marcante, mas assim, eu acho que na dosagem certa dá pra usar em dias quentes aí, sem trazer muitos transtornos, principalmente se você trabalha em locais climatizados, tá? Eu trabalho em local climatizado, mas eu vou a pé porque eu trabalho há 5 minutinhos de casa, então isso não me traz muito transtorno, né? Tanto que o meu tá bastante usado antes de chegar o inverno, como a gente costuma dizer aqui, né? Porque não tem muito inverno, os dias são mais quentes, é verão e verão mesmo, agora os dias ficam um pouquinho mais frescos, então a gente consegue usar alguns perfumes com mais facilidade. Esse aqui eu consigo usar tranquilamente, mas é um perfume que sim, eu acho que ele dá uma aquecida, eu acho que ele traz, assim, aquela vibe de perfume mais invernal, tá bom? Outro perfume também, que pra mim tem bastante especiarias e traz essa questão de perfumes que aquecem, tem perfumes que traz esse toque mais invernal, na verdade é um splash da Lendative Spa, que é o Ginseng e cafeína, gente. Não é um perfume que, não foi uma fragrância que me agradou muito, porque eu senti ele muito parecido com o Chirrasse da Natura. Tem bastante canela, ele é bastante quente, ele aquece, sabe aquele perfume que aquece? Alguma lindona comentou, não foi me lembrar quem foi, porque são muitos comentários, mas ela falou que esse perfume, ele segue muito a linha Spa mesmo, sabe? Aquela coisa de você fazer massagem no corpo, de você aquecer o corpo, sabe? Tirar líquidos retidos no corpo, eu acho que eu concordei com ela, realmente. A linha toda é voltada pra isso. E esse splash, ele tem um toque especiado, quente, ambarado, que ele dá aquela aquecida. Então eu acho que ele combina muito aqui, nesse vídeo, exatamente por isso. Então se você gosta de notas especiadas, se você gosta de uma coisa mais ambarada, mais quente, eu acho que você vai gostar muito do ginseng e cafeína aqui, da linha Native Spa. Já que eu falei nele, eu trouxe ele também, apesar de ser um perfume que eu não curto muito, tá? Mas eu sei que muita gente gosta, eu sei que faz parte, assim, da história de muita gente. Eu trouxe o meu decante do Chirrasse, tá? Da Natura, tá aqui dentro, porque foi uma amiga que me deu. Ela me deu, gente, eu acho que só tinha um pouquinho a mais aqui. Eu já testei bastante esse perfume, mas todas as vezes que eu borrifo ele, eu não consigo ficar com ele muito tempo na pele, porque eu só sinto pimenta cominho. Mas é muita pimenta cominho mesmo, eu sinto, tá? Não consigo sentir as outras notas, não consigo apreciar outra coisa, porque ele só fica isso na minha pele. Então é um perfume também que aquece, é um perfume mais especiado, é um perfume mais difícil de usar, é um perfume mais difícil de agradar. Minha cachorrinha tá aqui, por isso que eu dou com o braço. Tá carente ela. Então é um perfume que eu consigo, eu não consigo, ao contrário, né? Eu não consigo usar com facilidade, não acho ele fácil, não acho perfume pra blind também. Inclusive, nenhum desses que eu mostrei aqui pra vocês, eu acho um perfume pra blind. Eu acho que são perfumes mais difíceis de usar, difíceis de agradar, então precisa ser testado antes de adquirir o frasco grande, tá? Graças a Deus eu consigo um decante com a amiga, um decante bem generoso, inclusive, que eu nem nunca consegui usá-lo por completo, porque realmente eu acho um perfume mais difícil. Esses outros três, três não, esses outros quatro que eu vou mostrar pra vocês aqui são perfumes mais quentes também. Não tem toques tão especiados aqui, tá? Mas tem essa questão de perfumes mais invernais, de perfumes mais aquecidos, de perfumes mais imponentes, que combinam com dias mais quentes e traz também essa aquecida. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Coffee Woman Duo, que é um perfume que tem café com leite, é um perfume mais cremoso, é um perfume que traz um aconchego, é um perfume que parece que é mais aquecido, tá? É um perfume também, gente, que eu vejo muita gente falando, porque muita gente ama, muita gente ama. Eu acho que ele vai aqui, ó, quem gosta de um tem uma possibilidade de gostar do outro, porque essa cremosidade eu sinto nos dois. Só que aqui ele tem uma coisa mais leitosa, tá? Que eu não sinto aqui no Glamour Fever. Aqui eu sinto um café com leite bem cremoso, bem gostoso, quente, com toque frutado, algo assim que dá água na boca, sabe? Muito bom. Ele também traz essa vibe de perfume aquecido, pra dias frios, pra dias invernais, tá? Fixe e projeta também muito. Todas as que eu trouxe aqui pra vocês tem essa questão de fixar e projetar bastante na pele. Outro perfume também que traz essa questão de um perfume mais descensado, mais quente, mais invernal, é o Faroei Royale. Gente, eu gosto muito desse perfume, mas confesso que é um perfume difícil, porque ele tem uma baunilha quente, uma baunilha ambarada. Ele tem algo incensado aqui, que traz um aquecido pra fragrância, que combina muito em dias mais ou menos. Então ele aquece realmente a pele, tá? Muita gente gostou também, mas muita gente não deu conta desse perfume. Eu fui daquelas... eu estou entre aquelas pessoas que amou. Gostei bastante, mas eu acho que ele tem um toque de perfume mais invernal, pra aquecer, sabe? Pra dar aquele aconcheguinho ali. Em dias mais frios, você dá aquela borrifada. Eu acho que você consegue até apreciar esse tipo de fragrância melhor, tá? Outro perfume também que eu acho que combina em dias frios, mas eu consigo facilmente usá-lo, porque ele não fica um perfume bombástico na minha pele. Mas assim, a grande maioria das pessoas fala desse perfume como ele muito potente. Então eu acredito que é uma questão de pele mesmo, tá? E hoje eu estou falando do Crisca Drama, gente. É um perfumão, sim. É um perfume que eu sinto notas de frutas vermelhas. Ele tem muito patchouli. É um perfume ambarado. Na minha pele, ele não fica super bombástico, porque as notas adocicadas, elas se sobrepõem a essa parte do patchouli, dessa coisa mais carregada, das notas amadeiradas. Mas é um perfume que, pela construção e pelo cheiro, eu acredito que ele também seja um perfume mais invernal. E que pode trazer, sim, esse aconchego, esse aquecido, pra dias mais frios, tá? E pra finalizar, pra fechar com chave de ouro, que é um perfumão, mas eu sei que muita gente não dá conta. Inclusive a Mirilica, quando assistir esse vídeo, ela vai dizer que o Ella Juice não vai dar pra ela, porque ela não dá conta do Angel, tá? Mas o Ella Juice é desse tipo de perfume, que aquece, sabe? Aquele perfume pra dias mais invernais. Porque ele tem muito, muito, muito patchouli. Ele tem muitas notas gourmands aqui, muitas notas adocicadas, que não sobressaem na minha pele, mas eu sei que sobressaem na pele de muita gente. Então, pra quem sobressai, vai sentir muito patchouli com notas adocicadas. Pra quem não sobressai, assim como eu, vai sentir muito patchouli carregado, terroso e um toque insensado, que combina muito pra dias mais quentes, tá? É um perfume perfumão. Mas você precisa gostar muito de patchouli, você precisa gostar muito dessa presença de perfume mais imponente, mais marcante, que deixa rastro, tá? Então, gente, essa foi a seleção. Espero, lindona, que você tenha gostado, tá? Das dicas. Me contem aí se vocês têm esse perfume, se vocês concordam comigo ou não. Ou quais perfumes vocês colocariam aqui como um perfume que aquece, sabe? Que dá aquele abraço mais quente em dias mais frios, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!